Não, não, não. Calma, 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 calma. Fiquei que eu vou ir no banheiro. Obrigada. Amor? Ei, ei, esse namorado está aqui. Amor? Amor? Cara, tu está aqui em casa? Tu está surda. Estou te chamando tem um tempão. Porque eu estava de fone de ouvido. Por isso, escutei. Que roupa é essa aí? Ah, é... Amor, isso não interessa. O que você está fazendo em casa uma hora dessa? Não estava no trabalho? Não estava, não estava no trabalho. Só que eu vim te avisar que tua mãe foi parar no hospital. Quê? Como assim minha mãe foi parar no hospital? Que história é essa? Não sei, amor. Só me ligaram falando isso. Meu Deus do céu, amor. Então eu vou correndo para lá. Eu só vou trocar de roupa. Tem como você ir comigo? Não tem, amor. Estou morto. Estou morto. Hoje foi muito exaustivo no trabalho. Só quero descansar. Caramba, hein? Que belo namorado que eu arrumei. Egoísta. Tá bom. Eu vou. Vou só trocar de roupa. Estou morto. Cara, brincadeira é essa? Não é possível. Aqui! Tu não tem vergonha das tuas bagunças, não? Pelo amor de Deus! Não escuta ainda. Então é isso, né? Vou ter que ir lá sozinha mesmo. Vou ter que chamar um carro por aplicativo porque você sabe que eu não dirijo. Tudo porque meu namorado não quer ir comigo. Namorado de... Ai, eu vou lá porque minha mãe está presando de mim. Que coisa me liga. Vou deixar, amor. Desculpa, tá? Será que ela já está chegando, hein? O povo falou que estava vindo já. Meu Deus, hein? Entra, pelo amor de Deus. Não fica aí, não. Para. Você está linda. Ai, meu Deus. Você também está. Está malhando? Você viu? Nossa! Aproveitando. Como é que pode? Cada dia fica mais bonito. Mas fica à vontade, viu? Será que é isso aí? Estou sustentável. Impossível, cara. Mas isso aqui é o que eu perdi. O que foi? O que foi? Pergunto eu, Ricardo. Que história é essa? Que minha mãe estava morrendo, estava no hospital. Olha só, eu vim falando com a Márcia o caminho inteiro. E ela não estava no hospital, coisa não. Ela estava nutricionista. Ué? Eu não falei que ela estava no hospital. Eu falei que ela estava no médico. No sonista não é médico? Eu não estou acreditando nisso. Eu fui igual uma maluca. Eu só voltei porque eu esqueci minha carteira, tá? Não foi nem por nada, não. É engraçado, né? Você já até tomou banho, seu amigo? Já tomei. Você sabe que eu vou tomar banho. E outra coisa. Sabe por que você esqueceu a carteira? Porque tu é uma desorganizada. Eu já te falei que tu não deve estar naquilo. Ai! Se eu for ver, ali, eu vou jogar dentro do armário. Porque tu não tem que comprar, deixa tudo jogado. Aí esquece carteira, deixa a chave, deixa tudo mesmo. Olha só, você não veio virar o jogo pra mim, não. Eu estou muito brava com você por você ter mentido pra mim, tá? Por que você está mentindo pra mim? Tem algum problema? Tem alguma coisa que você está respondendo em mim? Qual mentira que eu contei pra você? Qual mentira? Sim, qual mentira? Eu estava em casa, tranquila. Você me fez sair de casa pra trás da minha mãe que estava no médico. Eu só falei que sua mãe estava no médico. Eu estava preocupado, eu não sabia. Ué, nutricionista é médico. Às vezes a mãe está com um problema, o quê? De algum problema que o nutricionista não resolve, ué. Quando você quer emagrecer, você vai ao nutricionista. Por que você queria? Sua mãe está ficando no regime, eu já falei a ela. Puta, por que você queria que eu saísse de casa? Eu quero saber. Cara, eu não tomo a minha água, tá? Eu não queria que eu saísse de casa, não. Eu estava preocupado com a sua mãe. Ah, tá, eu estava preparado com a minha mãe. Aí se o senhor não te avisa, você ia falar. Por que você não me avisou que minha mãe estava no médico? Eu quero perguntar com você lá, lá, lá. Porque, ah, olha, pode café para a gente, então. Toca. Tu não vai sair, não? Ela não vai ficar junto com a tua mãe? A emergência, ela só está no nutricionista, esqueceu? Ai, ai, ai. Se fosse a minha mãe, eu estava lá. Olha, o senhor, eu estou perdendo a paciência com você, viu? Você está achando que é o quê? Ricardo, tem alguma coisa nessa história. O que você está fazendo? Quem está aprontando? É isso. É isso? Vamos lá, Ricardo. É isso. Quando você me fala, o que é que você está me escondendo? Uma coisa vai ficar muito feia para você. Calma, calma. O que é isso? Calma nada. Espera, espera. Não, não faz o escorrer, aí. Quem é você, cara? Eu sou o companheiro dela. Eu sou o companheiro dela. É, meu companheiro, sim. Ai, não estou a companheira dela. E aí, peraí, não faz isso. O quê? Quem que é essa, Ricardo? Sou a companheira dele. Você está achando o quê? Que só você pode trair o seu namorado por aí? Negativo, minha querida, porque chumbo trocado não dói. Vocês ligam aí nessa baguncinha? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou me dando bem. Eu vou ter que concordar com a amiga aqui, que eu acabei de conhecer ele no quarto. Isso aqui está uma bagunça. É, entendeu? Não, peraí. Eu aceitei isso. Eu aceitei isso, mas é porque eu não sabia que vocês viviam um mausoléu. Todo mundo tem todo... Velho, mausoléu? Você vai me desculpar, mas você não vai falar isso. É, fica amor. Que falta de respeito com a gente? Falta de respeito é o que vocês fazem a gente passar nessa história. Sabe? O rapaz, coitado, estava igual um ratinho dentro do guarda-roupa, entendeu? Um vexame que passou, eu tive que sair correndo pela casa, cachorro latindo. Não tem como. Exatamente. E aí eu vou falar uma coisa. Se vocês não têm um relacionamento decente, não tem como vocês. Agora, ficar todo mundo traindo todo mundo, não tem como. Uma baderna. Gente, mas quem falou que está traindo alguém aqui? Essa é a vantagem do relacionamento aberto. Relacionamento aberto. Tudo combinado. E não quer dizer que a gente não se ama, tá? Não, a gente se ama muito, inclusive, né, mausinha? Como? Então, por que vocês estavam brigando ali, então? E por que? E por que a gente se escondeu? É. Ah! Escondeu todo mundo. Ah! Boa! Eu quero saber, muito. Eu quero saber agora. Muito simples. Né, senhor Ricardo? Alguém não me informou que ia trazer alguém aqui pra casa essa hora. Porque não era seu horário. Era o meu. Pelo visto, alguém está sem relógio por aqui, né? Ah! É. Se a gente fez um olhado, dado uma olhadinha no relógio, ia ver que passou da hora. Eu estou errada na história. Você colocou a minha mãe nessa história, falou que a velha estava quase morrendo. E aí eu estou errada nessa história, Ricardo. Ricardo, por favor, né? Eu estava preocupado com a mãe, tá? Se você olhasse no relógio, ia saber que passou da hora. E assim, eu ia te falar da mesma forma da tua mãe. Não interessa. Acontece que você trouxe essa moça pra cá, tá? Prazer, querida. Sem me informar. Que seria hoje, três horas da tarde. Você sabe muito bem que esse horário é meu. Ah, tá, tá. Mas era... Olha só, o erro foi teu, tá? E outra coisa. Quem escondeu vocês no armário? Você escondeu ele no armário? Não. Ele quem escondeu, foi? Eu nem sabia que ele estava no armário. Pois é. Olha só. Não, não, não. Ninguém me falou pra me esconder no armário. É porque assim, eu sou amante e não é de hoje. Eu já tenho prática nisso. Eu nunca vi, eu nunca vi um casal tão esquisito igual vocês dois. Tá? Não, esse negócio de relacionamento aberto é mentira, né? Gosto de levar chifre. Mentira. Todo mundo sabe que isso não funciona. Que coisa mais ridícula. Gente desocupada. Que ainda nem se gosta direito. Porque é um absurdo isso abrir relacionamento pra botar o seu dentro no armário. Com certeza. Vocês têm que se tratar, tá? Procure terapia em um casal. Porque assim, tá? Tem muita coisa errada. Vocês precisam trabalhar mais a mente que vocês, tá? Precisa abrir a mente. Esse negócio de monogamia acabou, gente. É poliamor, tá? É poliamor. Mente aberta. Vocês estão com mente suja, poluída. Muito poluída. Vamos pra igreja. Aposto que é querer depois juntar todo mundo. Meu Deus, é verdade. E esse tipo de coisa eu não faço. Nem eu. Eu tenho princípios, tá? Eu sou amante, mas eu tenho princípios. Sim. Olha só, cansei de vocês na minha casa, tá? Vão embora daqui, gente. Meu Deus, estamos pentelhando aqui o tempo inteiro. Vão embora. Já fizeram o que eu tive que fazer. Já resolveram os problemas. Agora saem. Gente, vai embora. É o maior prazer, tá? Vem embora. Vem embora. Vem embora. Qualquer coisa eu te ligo. Se eu mudar de ideia. Meu Deus, hein? Que loucura. Nossa, total. Eu acho que a gente precisa conversar. É. Acho que sim. Amor, a gente percebeu que não funcionou muito com a gente, né? Essa história de relacionamento aberto. É. Acho que... Talvez a gente tenha ido longe demais. É. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Você não tem saudade do começo? Nossa, tem muita. Pô, a gente era tão apaixonado, né? Fazia tudo junto. A gente saia pra jantar? A gente nem faz isso mais. Não sei. Eu não sei se a gente caiu numa cilada. Sei lá, amor. Eu acho que não dá pra mim. Eu prefiro ter só você comigo do que... Um zilhão. Até mesmo. O que a gente faz, então? Bom. Pelo visto, deu pra perceber que a gente se ama muito, né? Até tentar abrir o relacionamento que a gente tentou. Acho que agora, se dedicar um ao outro, se esforçar, vai ser... A gente vai tirar de letra. Gostei. Te amo. Também te amo.